A Palavra do Senhor diz assim Sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor Que me considerou fiel designando-me para o ministério A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente Mas obtive misericórdia pois o fiz na ignorância, na incredulidade Transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Fiel é a Palavra e digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia Para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos Amém Oremos mais uma vez Deus Santo, Pai bondoso, Pastor de nossas almas Mais uma vez abrimos a Tua Palavra para buscar nela entendimento e compreensão para a nossa fé Para que o Senhor nos conduza como deve ser apropriado ao Teu povo Enquanto vivemos nesta parte da eternidade aqui na terra Queremos pedir que a luz do Teu Santo Espírito que habita em nós Nos dê entendimento para a obediência E também nos dê amor para com a Tua Palavra e para com o Senhor Jesus Deus Santo, queremos pedir que o Senhor venha nos fortalecer na nossa convicção E no nosso compromisso para com o Teu Evangelho E ensina-nos isso nesta noite por meio da Palavra do Senhor Nós Te bendizemos e pedimos a Tua orientação em nome de Jesus Amém Quando Paulo escreveu esta epístola para Timóteo É muito possível que ele já estivesse completando cerca de quase 30 anos de ministério Se é correto dizer que a conversão de Paulo aconteceu por volta do ano 36 E que ele escreveu esta carta por volta do ano 63 São 26 anos de ministério servindo como pastor da igreja de Antioquia Como missionário que fez três longas viagens plantando igrejas por toda a Ásia Menor e também na Europa E agora já se aproximando do fim do seu ministério E ele escreve esta carta a Timóteo O seu mais amado discípulo Que possivelmente quando Paulo escreve esta carta para ele Ele esteja mais ou menos com a mesma idade que Paulo tinha ou tivesse Quando conheceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Conforme está narrado no livro de Atos capítulo 9 E Paulo tem algumas preocupações para com Timóteo Primeiro porque Paulo sendo o apóstolo mais velho O pastor mais velho com quase 70 anos de idade Ou um pouco mais do que isso Ele se vê no início do ministério de Timóteo Quando lemos a respeito da relação de Paulo com Timóteo no Novo Testamento Nós percebemos que é uma relação muito carinhosa Muito afetuosa De um pai para um filho A ponto de o próprio Paulo dizer que ele é seu filho na fé E que ele teve muita dificuldade de se despedir dele pela última vez E ele narra isso no versículo 5 E também no capítulo 1 da segunda epístola Por causa das lágrimas que estavam rolando entre os dois Paulo também admira Timóteo Os seus maiores elogios para com aqueles que trabalharam com ele Uma equipe muito grande e boa Por sinal Silas e outros mais Barnabé Mas Timóteo ele o chama de que Quando ele recomenda o seu trabalho Ele diz olha eu não tenho ninguém como Timóteo Para indicar para vocês Que ama o Evangelho Que se dedica no Evangelho E que se esforça pelo bem das igrejas Paulo também está preocupado com Timóteo Porque ele é um homem tímido Embora a sua timidez não atrapalhasse Que ele fosse um bom pastor Um excelente pastor Mas Paulo preocupa-se com ele Por causa das pressões e das dificuldades Que ele terá de enfrentar depois que o seu líder O seu chefe O seu pai espiritual não estiver mais por ali É possível que Timóteo esteja nessa época Pastoreando a igreja de Éfeso Aquela que Paulo fundou e também pastoreou Por quase três anos Uma igreja forte Uma igreja promissora Uma igreja plantadora de outras igrejas Foi na época em que Paulo trabalhou em Éfeso Que as igrejas do Vale do Lico nasceram A igreja de Colossos E também aquelas sete igrejas Seis igrejas além de Éfeso As sete lá das cartas do Apocalipse E Paulo então escreve essa epístola E também a segunda Como um manual pastoral Para orientar Timóteo Em como ele deve proceder No seu ministério de pastor De uma igreja local E essa carta Ela guarda algumas das preciosidades Do ensino do apóstolo Paulo A respeito de como devemos enxergar O ministério pastoral Como que os pastores devem pastorear as igrejas E como que deve ser a conduta E o comportamento da igreja Se ela quer ser testemunha eficaz do evangelho Onde ela estiver plantada Conversando com o revendo Walter Graciano Martins Que traduziu o comentário de William Hendrickson Dessa epístola para o português Ele disse que não tem um manual pastoral Mais eficaz do que 1 Timóteo Porque Paulo trata a respeito Do chamado pastoral Ele dá o seu testemunho a respeito disso Ele trata a respeito do presbiterato E do diaconato E diz quais devem ser as condições Para que um homem cristão Seja líder na igreja e na casa de Deus Mas ele não trata só disso Ele trata de finanças Ele trata de como que os mais jovens Devem tratar os mais idosos É em 1 Timóteo que Paulo diz Que quando um pastor tiver que repreender Um homem idoso Uma mulher idosa Deve se referir a essa pessoa Como a sua própria mãe Mas é também em 1 Timóteo Que ele diz que na igreja Não pode ter viúva preguiçosa E que as mulheres mais jovens As mulheres mais idosas Devem ser exemplos de consagração e santidade Para as mulheres mais jovens E as mais jovens Devem respeitá-las E tratá-las bem É em 1 Timóteo que ele diz Como que se deve disciplinar Um presbítero e um pastor Se eles errarem Mas também em 1 Timóteo Que ele diz como que os pastores E os presbíteros Devem resistir firmemente A entrada do ensino errado E herético no seio Da igreja Quando Paulo escreve Essas palavras Ele acaba de escrever Um parágrafo O anterior Muito tenebroso Ele diz que na igreja Vão entrar pessoas E essas pessoas Vão se proliferar Dentro da igreja Pessoas que desrespeitam os pais Pessoas que São Ensinam bobagens Pessoas que tem Uma língua Terrível Transgressoras Rebeldes Inreverentes Pecadores Pecadores Ímpios Profanos Parricidas Matricidas Aqueles que matam As próprias mães Homicidas Impuros Sodomitas Que raptam os outros Que são mentirosos Perjuros E tudo que é contra A sã doutrina Dentro da igreja E Paulo olha para Timóteo E diz Timóteo Você terá que enfrentar Isso E deverá ser firme Juntamente com aqueles Que forem eleitos Para trabalhar Ao seu lado Mas quando ele Termina esse parágrafo O verso 11 Ele diz algo Que nos chama a atenção E eu gostaria de Pensar um pouco aqui Ele diz que Essas pessoas Serão julgadas Segundo o evangelho Da glória de Deus Que é bendito E do qual eu fui Encarregado A palavra encarregado Aqui no texto Ela tem o sentido De alguém Que recebeu Uma carga Muito pesada Para carregar Algo que é difícil Você carregar sozinho Mas que Deus Colocou nas suas mãos E aí Eu fico Pasmo De ver o que Paulo fala a seguir Ele diz Deus colocou Um peso tremendo Na minha mão Que é a responsabilidade De pregar o evangelho E eu sou grato Porque ele fez isso Comigo Verso 12 Sou grato Para com aquele Que me fortaleceu A Cristo Jesus O meu Senhor Meus irmãos Nessa noite Eu gostaria de meditar Por um pouco Com os irmãos A respeito de De uma pergunta Muito importante Para a igreja E que às vezes Tentando respondê-la Nós buscamos As respostas Em todos os lugares Mesmo Menos no lugar certo A pergunta É a seguinte O que é que pode Fazer Manter O fervor Evangelístico De uma igreja O que é que pode Fazer Ficar vivo O meu Compromisso Com o Senhor Jesus Cristo De tal forma Que pessoas Que entrem Na igreja Com o coração Cheio Dessas coisas Aqui do capítulo 1 anterior Ao verso 12 Não cresçam No meio Do povo De Deus E a resposta De Paulo É uma só O Evangelho O Evangelho Que é a própria Pessoa de Deus Andando entre nós Que conforme ele Descreve Capítulo 1 de Romanos É o próprio Senhor Jesus E como que eu posso Animar Timóteo Fortalecer Timóteo Para que quando Deus Me chamar A sua presença Ele não faça Com que o nível Da igreja Seja surrupiado Seja ludibriado E a igreja Seja levada Arrastada Para dentro De uma conduta Que não agrada A Deus E a resposta É o testemunho Pessoal do apóstolo Em como que o Evangelho O alcançou Se os irmãos Observarem Bem o texto Paulo vai usar Três palavras Aqui que eu gostaria De destacar Aos irmãos Dessa noite Que tem tudo A ver Em como Deus Nos salva E o que Mantém vivo Nosso amor Para com o Senhor Jesus Afim de que nós Não deixemos De pregar o Evangelho Ainda que se multipliquem Os opositores Contra a palavra De Deus A palavra Graça A palavra Misericórdia E lá no verso 16 A palavra Longanimidade Paulo diz Que A ação De Deus Com essas Três Atitudes Para com a Vida dele É quem O manteve Firme Por 26 30 anos Atuante E eficaz No Evangelho Enfrentando Oposição Diversas E complexas Mas também Colhendo frutos E plantando A igreja do Senhor Levando a igreja do Senhor Adiante Como se deve E Paulo Usa essas Três palavras Descrevendo A sua própria Experiência Pessoal Com o Evangelho Ele diz Que esse Evangelho Em primeiro lugar Mudou toda a Perspectiva dele No que diz respeito Ao passado Porque no passado Ele diz Que ele foi Opositor ao Evangelho E ele é grato A Deus Porque esse Evangelho Veio até ele Porque Deus Quando se aproximou Dele Fez três ações Que está no verso 12 Deus o fortaleceu Deus o considerou Fiel E Deus o designou Para o ministério Quando Paulo Diz que Deus O fortaleceu Que Cristo O fortaleceu Ele não está Se referindo A fortalecer Fisicamente Ele não está Dizendo que Deus Lhe deu saúde Até porque Paulo era muito doente E nós sabemos Disso estudando O Novo Testamento Ele está falando De um fortalecimento Moral Ele está usando A palavra aqui No sentido oposto Da que ele usou Lá em Romanos Capítulo 5 Quando ele diz Que quando nós Éramos fracos Cristo morreu Por nós Sendo nós Ainda pecadores Lá em Romanos Paulo não está falando De fraqueza física Não está falando De doença Não está falando De enfermidade Paulo está falando De fraqueza moral Nós éramos incapazes De firmarmos Um compromisso Com Deus E mantermos Esse compromisso Firmemente Até o fim Por causa Da depravação Que o pecado Faz da nossa vida Por causa Do estrago Que o pecado Faz da nossa vida Ele diz em Romanos Capítulo 3 23 Que todos pecaram E todos carecem Todos necessitam E todos não alcançam Por si mesmos A glória de Deus Ele diz em Romanos 6 verso 23 Que o salário Do pecado É a morte Mas somente O dom gratuito De Deus Que a sua graça Nos dá a vida eterna Por meio Do seu filho Jesus Cristo Nós éramos fracos Moralmente Então Paulo diz Que Deus O fortaleceu Moralmente Para que ele Que era opositor Ao evangelho Aceitasse o evangelho Abraçasse o evangelho E passasse A amar o evangelho Então logo Deus o fortaleceu Deus o considerou Fiel As três ações Paulo Não coloca Como sendo Ações suas Mas é Deus Quem o fortalece É Deus Quem o considera Fiel E é Deus Quem o designa Para o ministério De modo que Servir a Deus Sempre Do começo Até o fim É uma obra De Deus Agindo em nós Convencendo-nos Preparando-nos E como diz Calvino Nas institutas Adestrando-nos Para aprendermos A obedecer E A ouvir E depois Amar Aquele Que veio Até nós E nos tirou Dessa prisão E ele E ele Então explica Porque Deus O fortaleceu O considerou Fiel E o designou Para o ministério Ele diz Olha eu No outro tempo No passado Eu era blasfemo Eu era Perseguidor E eu era Insolente Para Com Deus Paulo Paulo Lembra De como Ele era Antes Do evangelho E é importante Nós Fazermos Essa viagem Ao passado No túnel do tempo 26 anos Atrás Com o apóstolo Porque quando Paulo lembra Do seu passado Ele não está Lembrando Com saudade Mas também Não está Lembrando Com aquela Mágoa De que Puxa vida Nada deu certo Na minha vida Paulo está Lembrando Com a gratidão Porque Deus Veio E interviu Ou interveio Na sua vida E transformou O seu passado Naquilo E naquele Que ele é Hoje E pelo qual Ele é grato A Deus Ele diz E o que chama A atenção No apóstolo Paulo É que Ele Era blasfemo Era perseguidor E era insolente E ao mesmo tempo Era um dos homens Mais religiosos De Israel Está passando No cinema Um filme Que chama Metanoia Tem tudo a ver Conosco Não assisti Não tenho nada Para dizer A respeito Do filme Mas O enredo É de alguém Que usava drogas E Deus Trabalhou na vida Dele E o converteu E assisto O filme Que deve ser Muito bom Mas Eu tenho pensado Muito sobre isso Ultimamente Nós Nos encantamos Com conversões Espetaculares Eu estava Pregando Num culto Uma vez Na igreja Do evangelho Quadrangular Quando veio um moço Para cantar Ele pediu Para que o sonoplaça Colocasse o som Mais alto Que ele pudesse Pentecostal Já gosta de som alto Imagina subir mais ainda Não é? E ele virou Fez assim Sobe 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 E aí Ele soltou O berro No microfone Eu vim aqui Hoje Para louvar O nome Santo De Deus Não sei Como é Que não quebrou O vidro Lá atrás Aí ele contou A vida dele Eu já matei Eu já roubei Já fiz isso Já trafiquei Já Tudo que é de ruim Que os irmãos imaginarem Ele falou Que ele tinha feito Aquele dia E aí ele soltou Outro berro Deus mudou A minha vida E aí ele cantou Uma música Muito bonita A respeito Da conversão E da salvação Nós nos encantamos Com isso Mas nós Temos dificuldade De nos encantar Com aquelas Ações de Deus Na vida Daqueles que cresceram Dentro da igreja Desde pequenininhos Como se A conversão De um crime Horrendo Fosse muito maior Do que A conversão De uma pessoa Que não se deixa A tocar Por Deus Mesmo estando Dentro da casa dele Todo domingo Todo final de semana E Paulo era um desses Criado Como um bom judeu Fariseu Dos mais zelosos Ele conta Sua história Em Filipenses 2 E quando ele Viu Estevão Ser apedrejado Ele Muito bem É isso mesmo Colocaram as roupas Ali aos pés Dele E ele Aprovava Tudo aquilo Mas ele não Se contentou Simplesmente em aprovar A perseguição Contra o evangelho Ele pediu Cartas Ele se tornou Um líder Perseguidor Do evangelho Mas ele Mas ele não Ele não tentava Simplesmente convencer As pessoas A largar Do evangelho E voltar Ir para o judaísmo Ou coisa assim Ele Era agressivo Ele diz que ele blasfemava Blasfemar É falar palavras feias Blasfemar É falar mal De Jesus Para Convencer as pessoas A abandoná-lo Blasfemar É falar De tal forma Que as pessoas Fiquem com nojo Daquele que está Sendo falado A seu respeito Ele era Perseguidor Ele era insistente Em atormentar A vida daqueles Que seguiam a Cristo E ele era insolente Ele fazia isso Tudo publicamente O insolente É aquele que Quando você diz Que ele não deve fazer Ele faz Faz gritando Faz para chamar A atenção E Era isso que ele Fazia Ele não somente Perseguia Em Gálatas Capítulo 2 Ele diz que ele Era violento Porque ele Batia nas pessoas Ele as arrastava Para fora De suas casas E as levava Amarrados Para Jerusalém E ele era religioso Mas não conhecia O Evangelho Então ele cita A primeira palavra Que Deus Abriu diante Dos seus olhos Ele diz Mas obtive Misericórdia Misericórdia Eu aprendi Em teologia sistemática É Deus Não nos dar Aquilo que nós Merecemos Deus poderia Castigar Paulo Deus podia Fazer um relâmpago Cair sobre a cabeça Dele E acabar com tudo Ele podia Mandar descer Fogo do céu A semelhança De Elias E queimar Após Paulo vivo Como ele fez Com Nadab E Abiú Porque simplesmente Balançaram lá Uns incensários Na sua presença Mas Deus Em vez de fazer isso Deus foi misericordioso Deus trouxe Perdão Sobre a vida Do apóstolo Deus o fez Naquela tarde Ao meio dia Na estrada De Damasco A palavra de Deus Diz que a misericórdia De Deus Ou melhor As misericórdias De Deus São a causa De nós não sermos Consumidos Porque elas não Têm fim Os salmistas Falam De Deus Derramar sobre nós As multidões Da sua misericórdia Eu nunca Coloquei o meu pé Dentro de um estádio De futebol E acho que Nunca vou colocar Não sei Mas eu gosto De ver Quando os irmãos Postam lá Aquelas fotografias Dos torcedores Do Goiás Balançando as bandeiras E soltando foguetes E os do Vila Nova Também Porque não Quando eles ganham Desculpa gente Eu não sou Torcedor do Goiás Eu sou Torcedor da Rubra Que não ganha nada Mas que quando Dá de 5 a 3 No Goiás O Brasil inteiro Fica sabendo Só o Gil Que acha ruim Isso Ele está por aí Em algum lugar Já vi lá Mas é bacana Ver Aquela multidão Fazendo festa O Serra Dourada Cheio É uma multidão Uma multidão A Bíblia diz Que Deus derrama Sobre nós As multidões Das suas misericórdias O Serra Dourada Cheio O Maracanã O Castelão O Itaquerão Até o Reginão Aqui do Ipê Serve Misericórdias Deus olhando Para nós Colocando Seus pés Os nossos sapatos E não levando Em conta As nossas Más Ações Praticadas Paulo diz que fez Na ignorância Fez na incredulidade Mas ele não está Tentando se justificar Ele só está dizendo Onde que ele estava E de onde que Deus O tirou Então ele usa A segunda palavra Ainda no verso 14 Transbordou Porém a graça De nosso Senhor Com a fé e o amor Que há Em Cristo Jesus O Evangelho Veio até mim Fiel é a palavra E digno de inteira aceitação Que Cristo veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou O principal O religioso O frequentador Do culto O principal Dos pecadores Se a misericórdia É Deus Não dar O que nós Merecemos A graça É ele nos dar O que nós Não merecemos Que é o perdão Dos pecados E na Bíblia Graça e misericórdia Estão sempre juntas Porque precisamos Das duas Para que sejamos salvos Paulo diz Que essa graça Veio até ele Mas ela não veio assim Você encheu um balãozinho E soltou Ela veio Transbordantemente Paulo vai lá Nas lides Do nosso irmão Eliezer No campo Da agronomia E fala E usa uma palavra Que é da época Das enchentes Nos rios A graça Ela transborda Como o rio Amazonas Está transbordando O rio negro Está transbordando Lá no norte do país Nesse exato momento E quem segura Um rio Quando ele Transborda Esse é um dos textos Que para nós Calvinistas Temos um carinho Especial por ele Porque ele fala De uma graça Que é irresistível E é interessante Que sempre que Paulo fala Da graça De Deus Ele sempre usa Superlativos Aqui ele fala De uma graça Transbordante Quando ele fala Da mesma graça Em Romanos Capítulo 5 Capítulo 3 Ele diz Que é uma graça Abundante É uma graça Que você não tem Como contar Não tem como Medir Não tem como Mensurar É uma graça Que extrapola Qualquer leito De rio É uma graça Que leva tudo Quando ela vem Na nossa direção E Paulo diz Que ao ir Para a estrada De Damasco Ele se colocou No caminho Dessa graça E essa graça Veio E de fato E de verdade O atropelou Porque ele caiu Do cavalo Ele perseguiu Ele foi insolente Ele falou mal Mas não mais Depois Do encontro dele Com Jesus Na estrada De Damasco A graça Fez o contrário Do que ele estava fazendo Porque a graça Porém Transbordou Eu andava Num caminho Que me afastava Cada vez de Deus A graça Me trouxe Para junto Para perto Para Deus Essa graça Ela se manifesta No evangelho Que é Cristo vindo ao mundo Salvar Pecadores Paulo resume Todo o evangelho Aqui no verso 15 Quando ele diz Que Cristo veio ao mundo Para salvar Pecadores Se ele veio salvar É porque tinha Gente perdida E se ele veio salvar Pecadores É porque no mundo Tem muitos pecadores E ele diz Que é o principal Porque nos lugares Onde você menos acha Que o pecado Vai estar proliferando É ali que ele é mais feio Mais cruel E mais terrível Dentro da própria religião E ele então diz Que por ele ser o principal Deus quer fazer dele Um modelo E ele é o primeiro caso Comprovado De que Deus de fato Muda A vida O caráter E a personalidade Daqueles que O evangelho Alcança E ele então Apresenta A terceira palavra Para que Deus Manifestasse A sua completa Longanimidade Sempre que nós Falamos de salvação Falamos de graça E de misericórdia Mas Paulo diz Que tem uma terceira Tem a longanimidade De Deus A sua paciência Porque Deus Deseja Fazer de nós Modelos De transformação Para que Através de nós Outros Sejam também Alcançados Pelo mesmo evangelho E pela mesma graça Mas quando eu fico Pensando Na longanimidade Eu entendo Que essa longanimidade Ela age De duas formas Para conosco Primeiro Deus tem paciência Conosco E depois Deus tem paciência A nosso favor Deus tem paciência Conosco Ele suportou As palavras Ruins E rudes De Paulo Ditas a seu respeito Ele suportou Tudo o que Paulo fez Contra o evangelho E ele esperou Pacientemente O momento certo De mudar A sua vida Paulo não foi Para a estrada De Damasco Por acaso Assim como você Não veio Para este culto Nesta noite Por acaso Deus nos conduz Mesmo sem Percebermos E ele levou Paulo Porque ele Tinha marcado Um encontro Com ele Ali Na estrada De Damasco Para transformá-lo E pacientemente Deus esperou Ano após ano Semana Após semana Hora Após hora Até o momento Em que ele diz Chega Agora Você Vai ter Outra vida Muitas vezes Nós recordamos O testemunho De Paulo Da mudança De Paulo Em Atos Capítulo 9 Mas poucas Vezes Nós lemos O testemunho De Paulo Dito por ele Mesmo Na presença Do comandante E do rei Agripa Lá Ou do fércio Não me lembro Exatamente qual Mas ele Acrescenta Ao que acontece Em Atos 9 Uma frase Quando Jesus Se volta Para Paulo Ali na estrada Damasco E diz Saulo Saulo Por que Me persegues Em Atos 23 Paulo acrescenta Uma frase Dura coisa É recalcitrares Contra Os aguilhões Ele está falando De uma boiada Não tem como Você Ficar Tentar Fugir Quando Deus Começa a espetar Você Para um determinado Lugar Deus Controla Tudo E ele Também Nos aperta Pacientemente Para que nós Cheguemos No ponto Certo Na hora Certa Para ele Mudar Nossas Vidas Se os irmãos Prestarem Bastante Atenção Aqui no Terço Paulo Diz que Deus Foi paciente Com ele Deus O suportou Deus O aguentou E Deus O esperou E quando Nós pregamos O evangelho Nós temos Que aprender Que não é Somente A graça E a misericórdia Mas a paciência Também É um ingrediente Divino Para transformar A vida Das pessoas Eu me lembro Do Sebastião Há poucos dias Atrás Eu fui pregar Já contei A história dele Aqui Inúmeras vezes Alguns irmãos Já vão dizer Assim Lá venha de novo Com a história De Sebastião Mas Outro dia Eu fui pregar Na igreja Ebenezer Que me enviou Para o seminário E o Sebastião Estava lá Líder Do grupo De casais Da igreja Para a minha Grata surpresa E Sebastião No dia 28 de março Não me lembro Exatamente o ano Se 1984 85 86 Acho que foi 85 Ele veio Para a conferência De aniversário Da igreja Reverendo Otávio Cacheta Era o pregador Reverendo Otávio Cacheta Não terminava Um sermão Sem fazer um apelo Era a característica Da pregação dele E ele fez o apelo E eu estava sentado Ao lado do Sebastião E eu cutuquei o Sebastião Sebastião Vai lá na frente Como a gente faz Com todo mundo Que a gente traz Na igreja E ele virou Para mim E falou assim Eu ir lá na frente É vai lá na frente Então tá Levantou e foi E falou Opa Converteu o Sebastião Converteu nada No dia seguinte Estava ele lá Com aquele monte De revista pornográfica De novo Indo para motéis Fazendo bagunça Fazendo arte Com a vida dele Então eu falei Não deu certo Comprei uma bíblia Dei para o Sebastião Sebastião Leia a bíblia Seis meses depois Estava igual Mas ele morava Pé de casa Então eu ir lá Constantemente Um dia Falei assim Vou lá orar com o Sebastião Peguei minha bíblia Orelha mais vermelha Que pimentão Tremendo Gaguejando Boca seca Cheguei na casa dele Perguntei para a mãe dele Onde está o Sebastião? Está lá no quarto Entrei o Sebastião Ajoelha Que nós vamos orar agora E ele ajoelhou Mas ficou igual Do mesmo jeito Um ano e meio Trabalhando com o Sebastião Falando de Jesus para ele Levando ele para a igreja Cobrando porque ele não ia Tentando entender Mas um dia Sebastião Resolveu que devia ir fazer Coisas à noite Sabia os pontos de prostituição da cidade E foi lá procurar uma companheira Encontrou rapidamente Então combinaram de passar na casa dela Para ela pegar uma outra roupa E irem para o motel E ele Para que o pai não visse Ficou assim Em meio de canto No muro da casa E quando ela entrou Ele me disse depois Que deu um clique na cabeça dele O que eu estou fazendo aqui? Eu sou crente E dali ele foi para casa E a menina não teve programa Aquela noite Desse dia em diante O Sebastião começou a mudar Ele passou num concurso da polícia 1,90m Olhos verdes Fortão Começou a aparecer na igreja Sempre acompanhado de duas moças A gente ficava lutando por uma Ele tinha duas E ele começou a evangelizar moças E trazê-las para a igreja Toda reunião da nossa cidade Ele trazia moças Numa dessas reuniões Ele pegou um fusca amarelo E emprestado Não era uma Brasília amarela E foi dar um rolê E quando ele foi devolver o fusca Ele bateu no poste Quase perdeu a visão Tanto caco Que entrou no olho dele E o médico habilidosamente Tirou um por um A vista dele ficou perfeita Ele foi transferido Para o norte de Goiás Tocava um violão Cantava desafinado Pior do que eu Apesar que o Dica está dando um jeito Na minha voz E ele foi Para o norte Frequentar a igreja Batista Tinha seis membros da igreja E ele tocava violão Mali-mali Naquela igreja Nos cultos Passou uma moça Na porta da igreja O nome dela é Sirlei Ela viu aquele moção lá Rapaz bonito Olhos verdes Falou assim Eu vou casar com aquele moço Olha só Nem crente a menina era E entrou para assistir o culto Com o Sebastião Tocando aquele violão desafinado E converteu Deus mudou a vida dela Casou com ele É sua esposa Estou contando essa história Para os irmãos saberem E perceberem Que quando Deus age Não é porque nós estamos perto Ou porque nós fizemos isso Mas ele age com paciência Paciência que muitas vezes Eu não tive com o Sebastião E ralhei com ele E briguei com ele A ponto de pensar assim Esse nunca mais volta lá na igreja Mas Deus o buscou E o trouxe para si E o tem guardado Na fé Já tem quase Já tem quase 30 anos Paulo foi para a estrada de Damasco Achando que ele ia Prestar um serviço Para Deus Prendendo cristãos Mas Deus O esperou lá E mudou a sua vida Então A longanimidade de Deus É conosco Mas também É a nosso favor Porque Deus Nos leva Pacientemente Até onde Ele nos espera Para nos transformar E Paulo foi Caiu do cavalo Ficou cego Mas Deus Já tinha tudo Programadinho Olha tem um tal De Ananias Você vai procurá-lo Ele mora na rua tal Ele anda sempre Com fulano de tal E foi lá E Ananias Disse Olha você vai encontrar Paulo Paulo Aquele cara lá Ele vai me prender Não Paulo agora é outro homem Pode ir lá Ele pregou o evangelho Para Paulo E imediatamente Caem as escamas Ele enxerga Fica em pé E Paulo era presbiteriano Foi batizado Por aspersão Ali mesmo no quarto dele O texto diz Que ele ficou em pé E foi batizado Ninguém mergulhou Em lugar nenhum Tenho certeza disso Deus mudou A vida dele Deus transformou O seu coração E ele diz Eu sou grato Porque Deus fez isso Comigo A longanimidade de Deus É aquela mesma Lá daquele texto difícil De Pedro Que diz Que Deus Esperou um pouco mais Na época da arca de Noé Porque Deus era longânimo Nós fomos assistir Aquele filme Noé Que não é Para a gente assistir Porque é muito ruim E lá tem um Noé Brigando Lá tentando fechar a arca No meio de uma tempestade Que não acaba mais Não está escrito Daquele jeito na Bíblia Na Bíblia diz que No sequinho Os animais entraram todos Aí Noé deve ter pensado Assim Vai chover Chuvar Um dia Dois dias Todo mundo dentro da arca A porta aberta E aquele monte de gente Porque ele tem paciência A sua paciência age A nosso favor Quantas vezes não entendemos Quantas vezes retrucamos Quantas vezes pecamos outra vez Mas Deus não deixa de trabalhar Em nós E Paulo se lembra E Paulo se lembra disso E diz Eu sou grato Carregar o Evangelho Enfrentar pessoas Que falam mal de Deus Ouvir as pessoas Falando mal de mim Me apedrejando Me espancando Me perseguindo De cidade em cidade É nada Perto deste amor Que agiu Com tanta paciência A meu favor E ele termina o texto Cantando Eu acho Ao rei eterno Imortal Invisível Deus único Honra e glória Pelos séculos dos séculos Amém E olha o ponto de exclamação aí Amém Meus irmãos O que é que pode manter O fervor evangelístico De uma igreja? O que mantém O fervor evangelístico De uma igreja É ela estar firme Nessa experiência Nessa fé Do encontro Pessoal Com Jesus Por que que tantas pessoas Se afastam do evangelho Porque embora Frequentaram as igrejas Por um tempo Elas não conheceram O evangelho Por que que muitas pessoas Trabalharam com firmeza Com assiduidade Com afinco No período da igreja Mas depois De um desentendimento De umas palavras cruzadas Que não se acertaram Elas murcharam No seu compromisso Porque perderam de vista Este senhor Que transforma a sua vida Dia após dia Paulo diz para Timóteo Timóteo eu estou chegando No fim da minha carreira E você deve continuar A pregação do evangelho E você só conseguirá Fazer todas as obras Que você tem que fazer Enfrentando o erro E fazendo a igreja Se desenvolver Defendendo de um lado E plantando do outro Se você conhecer Pessoalmente Jesus Abraham Kuyper No seu livro Calvinismo Ele diz que as igrejas Se esvaziaram Na virada do século XX Do XIX Para o século XX Quando o Darwinismo E o evolucionismo Começou a crescer Muito E ele diz que as pessoas Se venderam Se entregaram Ao evolucionismo Porque não conheciam Jesus Pessoalmente Porque viviam Uma fé De aparência Porque frequentavam A progressão Por causa de valores E quando tiveram Que enfrentar A oposição Quando tiveram Que enfrentar A dificuldade A tribulação Não sabiam Onde colocar A sua âncora E essa pergunta É importante Para nós Porque as gerações Do evangelho Vão passando E nós vamos Assumindo os lugares Daqueles que trabalharam Antes de nós Se o nosso compromisso Do Senhor Jesus Com o Senhor Jesus Puder ser destruído Por um professor De faculdade Então eu estou Em bastante perigo E se os jovens Acham que podem Viver uma vida Regalada Dentro da igreja Quando chegam lá Eles sofrem E sofrem Porque no domingo De manhã Em vez de estar aqui Na escola dominical Aprendendo Estão em outros lugares Passam a noite Em outros lugares Procurando outras coisas Eu me lembro Quando o evangelho Me alcançou Minha família Me pressionou A abandonar Para voltar A adorar Estátua de gesso E eu tive que ler Ou lia Ou eles me convenciam Porque eram líderes Até hoje são Meu irmão Minha irmã Paulo diz Eu sou grato Porque Deus Colocou nas minhas mãos Essa tarefa pesada Porque eu não sou digno Um só minuto De tudo isso Mas Ele Me fortaleceu Ele me considerou Digno Ele me fez ser E Ele me Vocacionou Ele me designou Para ser assim Será que nós Conhecemos o Senhor Jesus A este ponto Com essa convicção Com essa certeza E com essa garra E eu termino Dizendo o seguinte Paulo está Preocupado Com Timóteo Porque Embora ele seja Um excelente pastor É um homem tímido E Paulo E Paulo sabe Que mesmo Que ele dê Vários conselhos Para Timóteo Mesmo Que ele dê Vários cursos A respeito De como fazer No final Das contas É Timóteo E Deus No final Das contas É Deus E nós Paulo olha Para trás E ele não Tem saudade Paulo olha Para trás E ele não Tem tristeza Paulo olha Para trás E ele tem Gratidão Obrigado Deus Porque Lá naquela Estrada de Damasco O Senhor Mudou a minha vida Vamos orar?